Olá, galera! Estamos de volta com mais uma aula. Quero dizer para vocês, crianças, que vocês estão incríveis, tá? Já vi algumas fotos sobre o crescimento, sobre a rotina, as do boneco de alpiste. Estou encantada com vocês, tá? Parabéns, família, parabéns, criança! E hoje vocês terão uma proposta de uma experiência, de um ensaio, vocês vão adorar, tá? Então, vamos hoje abrir a postila na página 100. Nós vamos estudar da página 100 à página 104. Então, vamos lá! Página 100. Vamos ver o título? Desenvolvimento da semente à planta. Então, hoje nós vamos ver sobre o desenvolvimento da semente, da sementinha à planta, até chegar na planta, tá? Ontem, na aula anterior, nós vimos sobre o crescimento de vocês, né? Agora vai ser sobre a planta. Então, a tia vai ler aqui para vocês, tá? E vocês acompanham a leitura aí junto com a tia. Na natureza, algumas plantas nascem quando suas sementes caem na terra, após serem levadas pelo vento, pela água ou por animais. Olha aqui, a figura, uma goiaba madura, né? Em uma goiabeira, ó. Aqui é um animal. A anta espalha as sementes do fruto, do qual ela se alimenta. Por exemplo, ela come a goiaba, ela se alimenta de fruta e depois ela coloca a semente nas fezes e aquela sementinha torna a nascer, tá? Então, a anta é um animal que faz com que as sementinhas torna a germinar. Então, vamos ver aqui, ó. O ser humano pode cultivar plantas para a sua própria alimentação. Espalhando as sementes na terra, essas plantas podem ser cultivadas em hortas e em grandes plantações. Olha aqui, uma hortinha, ó. Semente sendo colocada na terra para ser germinada, ó. Colocando a sementinha para ser germinada, ó. Olha aqui, já tá, germinou já, ó. Tá? Olha aqui, vamos ver essa... agricultor cuidando de suas plantações. Aqui é uma horta, ó. O agricultor cuidando das plantações. Então, o ser humano, ele pode cultivar as plantas para a sua própria alimentação, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a atividade número 1, tá? Nós estamos na página 101. Destaque do anexo 3, as fichas para observação do plantio de feijão. Siga as orientações do professor. Então, essa atividade aqui é a que a tia falou, como que vocês vão ter que fazer. A tia vai explicar direitinho. E só depois que vocês fizerem a observação, né, dessa experiência, que vocês vão responder essas alternativas aqui, ó, tá? Então, ó, coloque um chumaço de algodão no fundo de um copo de plástico, num copinho descartável, pode ser. E sobre ele, três sementinhos de feijão. Aí vocês vão colocar três sementinhos de feijão. Coloca um pouquinho só de água. Não pode pôr muita água. É só um pouquinho só para umedecer o algodão. Se colocar muita água, ele não vai germinar, tá? E o registro disso, dessa atividade, vocês vão observar dia por dia. E aí vocês vão lá no anexo 3, tem as partes, que são oito partes, e você, cada dia daquele, você vai pôr a data e vai registrar a sua observação naqueles quadros. Então, pode ser através de desenho, como pode ser através escrito também, tá? Pode ser observação diária, né? A partir que você fez a montagem, já pode, no outro dia, já pode estar observando. Aí você vai prestar bastante atenção, o que que desenvolve primeiro, tá? Na plantinha, lá na sementinha, o que que vai germinar primeiro, tá? Então, atividade dois, ó, a alternativa A, qual parte da planta se desenvolveu primeiro? Você tem que fazer essa atividade e vai observando, vai desenhando lá no quadro do anexo 3, e depois que você vai, qual parte da planta se desenvolveu primeiro? Se foi a raiz, se foi o caule, se foi as folhas, aí você vai escrever aqui pra mim. Alternativa B, qual foi a última parte da planta a aparecer? O que que apareceu por último na planta? Então, você tem que estar observando lá, tá? E deixa registrado, ou através de desenho, lá no anexo 3, coloque a data todos os dias, tá? E depois, aquele anexo que você põe em teu nome, guarda numa pasta pra tia. Pode destacar na apostila e guardar na pasta pra tia, tá? Então, vamos lá. Atividade 3. Numere as imagens a seguir de acordo com as etapas do desenvolvimento da planta de feijão. Então, você vai observar aqui, você pode esperar também lá pra fazer essa, como você pode ser feita agora. Observa aqui, ó, as etapas do feijão, né? E qual é a primeira? Você pode esperar lá fazer qual foi a primeira. De 1 a 5, ó. 2, 3, 4, 5. Nesse quadrinho, vocês vão numerar, colocar número 1, 2, 3... Qual foi a primeira parte que apareceu? Você vai pôr o número 1. Aonde você acha que é depois o número 2, onde você vai pôr o 3, o 4 e onde você vai pôr o 5, tá bom? Tem que observar bem, tá? Então, vamos lá. Já estamos na página 102. Letras e sons. Então, vamos lá. Para formar palavras, precisamos juntar e combinar letras e sons. Então, vamos pra atividade. 1. Desembaralhe as letras e escreva o nome de cada fruta. Olha aqui, é uma uva. As letrinhas estão embaralhadas. Vocês vão olhar aqui e vai escrever a palavra uva. Aqui é uma melancia, tá? Você vai escrever melancia, olha. Estão todas as letrinhas da palavra melancia aqui, tá? Aqui é um tomate. Olha as letrinhas todas embaralhadas. Você vai formar a palavra tomate. Aqui é um mamão, goiaba, figo, tá? E vocês vão escrevendo o nome aqui, ó. 2. Escolha uma das frutas e escreva uma frase sobre ela. Escolhe uma fruta daqui e você vai escrever aqui pra mim uma frase sobre essa fruta que você escolheu, tá? Então, vamos lá. Quem pode pedir ajuda pra mamãe na hora de escrever, tá? Atividade 3. Vamos lá. Já estamos na página 103. Essa atividade aqui vocês também já conhecem. Junte as consolantes com as vocais e forme sílabas. Depois, escreva palavras, palavras que iniciam com cada uma delas. Veja os exemplos. Aqui estão as vogais, né? A vogal A, I, U, E, O. Aqui estão consoantes. Tem a consoante M, tem a consoante J. M com A, MA, já tá feito. M com I, você vai pôr aqui. M com U, M com E, M com O, MO. Já tá feito. Mas agora você vai formar uma palavra que inicia com essa sílaba. Com MA, já tá feito. Maçã. Com MI, você vai escrever uma palavra que começa com MI. MU, uma palavra que começa com MU. ME, uma palavra que começa com ME e uma palavra que começa com MO. Depois, vamos lá formar outras sílabas. Com J. J com A, como fica? Já. J com I, G. J com O, Ju. J com E, G. J com O, Ju. Aí você vai formar uma palavrinha que começa com J. Já. Uma palavra que começa com G. Já está feito. J, L. Uma palavra que começa com Ju. Uma palavra que começa com a sílaba G. Aqui já tem, Jeg. E uma palavra que começa com Ju. Quarto. Faça uma ilustração para a legenda abaixo. Você vai fazer uma ilustração. Você vai desenhar aqui. Você vai ler essa legenda que está aqui. A tia não vai ler. Você que vai ler. Vai tentar ler essa legenda. E o que está falando aqui, você vai ilustrar aqui. Você vai desenhar aqui. Tá bom? Não pode faltar nada. Tá? Então, vamos lá. Já estamos em casa, na tarefa. Né? Em casa 14. Vamos lá. Organize as sílabas e escreva o nome de cada imagem. Aqui, as sílabas estão tudo fora de ordem. Naquela atividade anterior eram as letras. Agora está as sílabas. O que é essa figura, essa imagem? Uma árvore. Então, aqui tem as sílabas. A palavra ár, vou ler. Você coloca lá na ordem e escreve aqui. Árvore. Aqui é flores. Né? Vem as sílabas. A palavra flores. Escreve aqui. Aqui é morango. Depois tem o melão. Olha aqui. Tá fora de ordem as sílabas. Abóbora. Também as sílabas estão fora de ordem. Vagem. Vagem. Depois, caju. Olha aqui. Tá fora da ordem. Abacate. E limão. Coloca na ordem a sílaba e forma palavrinha aí. Isto. Então, até a próxima aula. Tá? Boa sorte pra vocês aí nas atividades. Vão fazendo a experiência do feijão. Vão anotando certinho lá no anexo 3. Tá? Depois vocês vão estar também mandando pra tia no grupo. Tá? Como tá ficando. E vai observando e vai mandando pra tia. Tá bom? Um abraço. E até a próxima. Beijos.